Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante com a Bá, Presidente da República Russo-Governo da CIA, a total prioridade da estabilidade governativa, onde irradia desenvolvimento. No mós, o PNT lhe detém em Manai Sanulo, também desconfia com o crime eleitoral e a eleição parlamentar. Tira mais, e te acompanha, Ramoto. Presidente da República Russo-Governo da CIA, a total prioridade da estabilidade governativa, onde irradia desenvolvimento. Chefe de Estado, Júcia Ramuz Orta, atua exigência nem, relaciona a reformação do governo da CIA, nem se forma o seu partido político, nem se manda na ONU e a eleição parlamentar. Ramuz Orta, até tem, partido político, nem se vencedor da eleição parlamentar, precisa cria estabilidade governativa e da DIAC, atua o melhor desenvolvimento do DIAC para o povo na nação. Ramuz Orta, atua exigência nem, relaciona a reformação do governo da CIA, e a maioria boas, liu, para bem, lemos, ametem, liu, tão, estabilidade e arrailar a gobernação. Ramuz Orta, atua exigência nem, eleição parlamentar de Nenê, lá e a partido Ida, mas, na maioria, a maioria, a parte, a optimista catac, que, a partir do CNRT, mas, na maioria, em catac, aceitou prioridade para o desenvolvimento, rodeado do povo, nem morris. Daí a maioria absoluta, portanto, o CNRT, mas que é o Põe, a confia que é uma boa coisa, quase, viável, mas queira, né? O CNRT ou o partido Ida, Carruatão, ou o Ida, a lei, a morte, o suficiente. De nada, o CNR se ala o helaburamento da acta ilisão do município de Sira, a fim remete a acta resultado do Tribunal Recurso, a que o CNRT, o Fulan Maiu, a Rua, a Rua, a Rua, a Rua. Nunem, o CNRT, o Fulan Junho, a Rua, a Rua, a Rua, a Rua, a Rua. a Rua, 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 a Rua. da República. João Bosco Dias, bem-vindo a Semenes. Dias, amém. Apuramento Lourão da Rua, Comissão Nacional da Eleição, se moquece no reclamação o indício do ilícito crime eleitoral. Vice-presidente da Comissão Nacional da Eleição, Domingos Barreto, ratou declaração, Leu Roussi, Comunicado Imprensa e a Salão CNE, Colmeira de Likintane. Realiza apuramento da Comissão Nacional das Eleições, se moquece queixando reclamações o indício mais ilícito eleitoral turqueza CNS. Ida, senhora Elia da Costa Babu, o representante do Partido CNRT do Partido Os Verdes, a participação com a minoridade e a votação confirma que a moço prática da categoria de crime eleitoral. Minha oração não me refere, nada a 15 e dar 17 anos para a votação. Minha mori, se foi no agosto de 2006 e agora, senhora o processo vai dar nem encaminhão na vaga do Ministério Público. do Ministério Público. Se é, nos, sim, reclamação dos cidadãos, o nome do Duarte e Maia, a muito representantes dos partidos políticos, o CNRT, no Partido Os Verdes, internacional e a centro votação de Pede e o Instituto Os Verdes, app. MasIR, a questão do Ministério Público, na primeira, não se usa o cartão credencial aí, mas o cartão não é, então, na primeira, usa o cartão que vai votar. E, então, temos, essa apresentação e agora a centralização é o processo. E em mais casos, ainda não é muito bom acompanhar. Cada eleitor, ainda não é votado na rua. Não há a reação fiscais, os partidos, não há votos, 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 não há votos. Não há votos, não há votos, não há votos, não há votos. A polícia está na investigação e agora se dará o remete ao Ministério Público. A sanção criminal se aplica para nós também, não tem que ser o processo de investigação. E a lei, o artigo 237 do Código Penal, e tem que ser a votação da rua, não é que facilita. E esse processo é a investigação, depois o Ministério Público determina a sanção saída de Itamacá, a aprovação prevista o artigo 237 do Código Penal. Queixa a Hirakne e a uma processo de investigação, o motivo que o acontecimento refere. Tuir Domingos Barreto, Banjira Eru Hirakne e a evidência, cidadão Sira Nebe comete, se retanção, Tuir Leine Be, Vigora e Timor-Leste. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Ziemén. Partido Nebe Laliu Barreira, na fato em acesso à subvenção do voto Nebe Iha. Presidente da Comissão Nacional de Eleição, José Agostino da Costa Belo Hateten, Partido Iraknebe Laliu Barreira e a eleição parlamentar Tinane, e a na fato em direito à subvenção do voto Nebe Partido Idaidakhetan. Agora, Sira Nebe Laliu Barreira e a na fato em votos, e se nesse Harei é para cada voto Neita Surakeda Sona, e antes nemus, Ita Hato Onoba, Ministro de Finanças, para prever o São Liliu com 17 partidos, e Harei é para votos Sira Nebe Sirakhetan. Quando ir lá, estamos aqui na campanha de Tiana, o São Sae de Tiana, Ita Prever O São, mas é isso que temos que ter um relatório, para verificação, há um audit, quando o gasto, e depois, se apresenta, a partir da minha Rácanina, o INSAPRATO BELÉP, transferir para o Partido Idaidakhetan. O Partido Sira Nebe Laliu Barreira e a eleição parlamentar Tinane Makanesan, Partido Os Verdes de Timor, PUDD, PLPA, UDT, APMT, CASDT, PST, PR, PDC, Undertim, PDN, no MLPM, Equipa Cobertura, ZMN. Senhora TST, hoje em dia, tem uma grande opção, o Moloch implementa, e a Governação Fonmai. Doutor, o Parlamento Nacional, tem uma apreciação, a aprovação, a calendário e a audiência, com a lei grande opção, a TINARINGDUAR RUANULU RACINHAD. No dia, deputado bancário da CNRT, a diretora Hugo Hatetem, aceitou o dia, a lei grande opção, o Moloch implementa, e a Governação Fonmai, no dia, o BELFOR BIBAN, o governo, o desenvolvimento geral do Estado do Diaco. Hoje em dia, se altera, o regime, o governo, o BELFOR BIBAN, o time-transparência, o economy, Enquanto deputado bancada Fetilin, Joaquim dos Santos Ateten, implementação lei grande opção importante teve para gestão do orçamento geral do Estado. O programa de governação implementa o orçamento para o parlamento, não tem baseia, não é? Para além da política, o governo foi introduz, mas ainda há opções de sábios do governo desenvolver, não é? Tudo o governo, primeiro o governo, não é? Não é para o governo, mas ele monta só, monta só. Tudo o governo. Mas pronto, isso foi em 2022. A opção política resolve o problema do Estado. Não é para o grupo. Não é para o grupo. Para o Estado, não é para a vida. Não, não é revogável. Por exemplo, agora, o Parlamento aprova lei de acordo, também, o governo foi, mas não foi a proposta, mas ainda não foi a proposta, mas também o Parlamento aprova. Não é revogável. Mas o instrumento não é diagoração. Lei Grande Opção Batina Ringroa Rua Nuluresinhat Nebemag aprova e reunião do Conselho Ministro E a medida principal anual no plurianual No IHR Estratégico San Nuluresinen Mas Governo Foco Batina Noin Aderes Simenes, Jambro Santos, Jemen Sociedade Civil Russo Partido NBCEU Cunha Governo da CIA Labelevo Oposição Ministro Bae Emanuele La IHR Capacidade Diretor Executivo Azar José Luiz Oliveira Hateten Partido NBCEU Cunha Governo da CIA Labelevo Oportunidade Bae Emanuele Capacidade Atutor de Reposição Ministro Tamba Seifo Impacto Bae Desenvolvimento Nação No Povo Nemores José Luiz Oliveira Mos Russo Líder Partido Político Nebe Manan E Eleição Parlamentar Atuteto Didiak Eman Cira Nebe Atua Assume Cargo Ministro E Governo da CIA Nunele Bele Retan Crítica Bebeik Russo Público Na Sociedade Civil Sira Se a gente aprende com o passado Mas a partir do partido E a confiança Atutico Bacira Lidera Ministro Serné Tem que ler o processo Ruma Proceso Ruma Atutico Bela Asegura A partir do Ministro E a capacidade E a qualificação Tem que ler o processo Tais Ruma E a partir do Lara E a partir do Ministro A partir do Ministro De Tção A partir do Ministro Deetre Com a Omicora A partir do Ministro na sociedade civil, e a deseja de a governação ainda não é bem, mas a gente vai ter mudança para a gente morrer. E a gente vai ter que fazer isso, e a gente vai ter que fazer isso. E a gente vai ter que fazer isso. Partido Fretilin, por cento Rua Nuluresin Nen, vírgula Sanuluresin Ida, corresponde Rocadeira Sanuluresin Cia, Partido Democrático, por cento Cia, vírgula Tolunuluresin Rua, corresponde Rocadeira Nen, Partido Conto, por cento Rito, vírgula Lima Nuluresin Tolo, Rocadeira Lima, no PLP, por cento Lima, vírgula Ualu Nuluresin Cia, corresponde Rocadeira Rat. Celina Lopes Agostino da Costa, Ziamen. PNTL detém em Manainsa Nulu, tamba desconfia comete crime eleitoral e a eleição parlamentar. Porta-voz PNTL, superintendente Sefi Arnaldo de Arauzo Hateten, e a eleição parlamentar nebe realiza e reloram Rua Nuluresin Ida, fulano maio, tinarindua, Rua Nuluresin Tolo, identifica em Manainsa Nulu, nebe desconfia comete crime eleitoral. Não é porque o primeiro município Bobonaru tem que ter sido crime eleitoral, e então, ele tem que ter uma política fiscal, e também se não tiveram, e também se tornar, então, ele tem que ter sido crime eleitoral, e o serviço. A Cidacelo utiliza cartão eleitoral fotocópia e a Cidacelo usa cartão credencial. O cartão cirané, lá, ele utiliza para ter votação, ter regras e steinhan. O município Dili, a Cidacelo utiliza cartão eleitoral fotocópia e a Cidacelo. A Cidacelo utiliza cartão eleitoral fotocópia e a Cidacelo. A Cidacelo utiliza cartão eleitoral fotocópia e a Cidacelo utiliza cartão eleitoral fotocópia e a Cidacelo. A Cidacelo utiliza cartão eleitoral fotocópia e 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 a C do lado dos Reis do Bate, inicialmente planeia para dar o lançamento de 18, 18 ou 19, quando dá o que não é, mas ela consegue, e a maré é lá, 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 não sabe, uma bela, desembloqueia, cara, que se é tempo, segundo uma transição, meu bem, só silêncio, presidente, hoje, o dia, eu informo da sua silêncio, presidente, que está a me preparar do lançamento, o último encontro com o seu ministro, que acontece dia 7 de junho, o Loro Nebe, Tribunal de Recursos, se for sai, confirma resultados, não sai, é jornal da república, e depois, no dia seguinte, para a gente dire, não se agradece a um emprego, seu boteco, ou seja, nunca se agradece, ou seja, mas não se agradece a uma transição. Aproveito a oportunidade para abenizar o Partido Sirahoto para participar das eleições, em especial do Partido Vencedor, CNRT. Agradecemos ao cidadão de minha participação, contribuição e há problemas que coam, mas, comparado com a eleição do Sirahoto, cada vez mais, o Nenê, o Nenê, a Itália melhora e ainda não credibiliza o prestígio nesse país. O Nenê valoriza o sistema democrático e o Estado de Direito. Quando a Timor-Leste tem a decisão de ASEAN, antes de que o Primeiro-Ministro declara ONU, precisa ser viso uma casa, mas a Timor-Leste tem a condição de ASEAN para ser membro permanente de ASEAN. João Bosco Dias, bem-vindo a Ximenes, Ximenes. Família Ida, que é a nação Filipina, vai assegurar a vida da Timor-Leste, mas a pressão do governo Filipina. Cidadão Filipina não é Ida, que é o Naren Arnolfo, que é a TVZR, que é a família da Timor-Leste, que é a salva da vida da Timor-Leste, mas a pressão do governo Filipina. Porque eu estou sendo perseguido. a boca do povo, que é realmente out to kill me. Arnolfo Erni, a TVZR, a Tutã, nirei zeta o informação de BESPAYA e a Filipina, condena-ninha a nesan terrorista. Também, nós somos a Secretaria de Justiça Filipina, e a Naren Arnolfo, que é a terrorista. Agora, se eu ensai, que é um terrorista, que é um terrorista, que é um terrorista, que é um crime, que é um tribunal. Então, eu estou sendo um terrorista, fascinating. e a justiça, que é um terrorista que que tem, então é um terrorista disso, presidenta, que era desmerited, não é um terrorista do governo, e no a senhora pode ter um terrorista do governo. E isso é realmente uma perseguição política. E isso é realmente uma perseguição política. E a cerimônia inauguração de Caírala Sanano Guzmão, que foi para a comunidade Aldeia Dair, ele foi ensaiada para utilizar o fato de que o rodeio, no labelo só foi Arbiru. E a cerimônia, quando lavar a cerimônia mais joca, só é plástico, só é fora, lá de Virodete, fila para o homem, na liga do ramo, passa a cerimônia, é o que a Toma quer. Obrigado, rapaz. Lá da Fua, um bote, ele não é mangueita, precisa, e a comunidade toma. Ajuda-me a lo que pode. E a saída da Guitabela, ele dá fora. E a clínica, ele não é falta de material, rua, mesa, cidadã, cidadã, e por menos que o doutor, ele não é do alau, ele não é do serviço. Caírala Sanano Guzmão, agradeço a Timor-Oãn Sira-NB e o Hacbid, também o apoio da comunidade Nebe precisa, no actir princípio fraternidade humana. O líder nacional de nós, o apoio material de esporte para o ensaio Sira-NB não sejaremos facilidade para a clínica Nebe não é do atendimento para a comunidade Sira-NB. Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, Jemen. O tribunal dele aplica prisão preventiva para o cidadão indonês e a nebe desconfia tenta a vota e a eleição parlamentar. O primeiro interrogatório e a tribunal judicial primeiro instância dele quarta semana. O juiz processo decide e aplica prisão preventiva para o cidadão indonês e o inicial VA-ZG. Nebe desconfia tenta a vota e a eleição parlamentar e a centro votação escola básica central Sucudarulete posto administrativo Basartete município Likisa domingo semana. O tribunal aplica prisão preventiva para o cidadão indonês e o cidadão indonês o perigo da fuga. Então, o que é para o ensabe da investigação do Ministério Público pugil Republicans pague a presença preventiva para o cidadão indonês sistémis para o cidadão indonês e depois o cidadão indonês e a parte de defesa não teve recursos para o cidadão indonês e a parte tribunal para o cidadão indonês O Ministério Público promove o arguido o crime tolo, a nessa crime, fraude e a votação, falsificação agravado no burla agravado do Código Penal Timor-Leste. Processo 1º Interrogatório, preside Rússia, juiz Álvaro Maria Freitas. O Ministério Público representa Rússia, procurador João Marques, no arguido reta em assistência legal Rússia, advogado privado Marino da Cruz de Jesus. Emerenciana Matins, Tito Silva, Ziemén. Igreja Espera, Governo Fórum, Bele Halomudan, Saba Desenvolvimento, Rússia Día, Povo Nemores. Lússia Conferência, Imprensa, Preminário e Justiça, Paz na Integridade Cristão, no Observatório, Igreja para Assuntos Sociais, Padre Júlio Crispim Hateten, Participação, Povo e a Eleição Parlamentar Tinangné, a 15% rito nolorescência, Tamané, Parte Igreja Católica, Espera Catac, Governo Fórum, Bele Resolve Problema, Nebedurante, Nepovo Assourum. Igreja Católica, Liliu Sete, Liliu Zipiaixi, Rúi Paz, Halauk Narha, Nessa Observador Nacional, Iha Território Nacional Laran, Iha Centro Votação Hot-Hoto, Nebe Território Laran, Iha observador de siro Ramutu de 1460, Iha Serra Be Esteone, Iha C, P, A, Sirin Sidaneve e a longo prazo, Iha 78 observadores, Iha Contribuição of alíicated católica timorente, a concretação da ideia da democracia do Estado do RDTL. Não é o princípio básico, mas é o Estado de Direito Democrático. E está reencata com esse resultado da eleição. A expectativa do povo Nenian durante o ano foi a mudança, o desenvolvimento, o Mouris Akmatek, o Mouris Díaz. E então, nós temos que continuar e agora continuamos, nós continuamos a Díaz-Liutã. Então, nós temos que fazer a imagem, a serviço, a Díaz-Liutã, o Orgão de Soberania, o Parlamento Nacional, o Governo. Nós temos que fazer a imagem, nós temos que fazer a Díaz-Liutã. Nós temos que fazer a Díaz-Liutã, o que nós temos que fazer a Díaz-Liutã, o que nós temos que fazer a Díaz-Liutã. Díaz-Liutã, o que nós temos que fazer a Díaz-Liutã, o que nós temos que fazer a Díaz-Liutã. Díaz-Liutã, o que nós temos que fazer a Díaz-Liutã, o que nós temos que fazer a Díaz-Liutã. Díaz-Liutã, o que nós temos que fazer a Díaz-Liutã, o que nós temos que fazer a Díaz-Liutã. Díaz-Liutã, o que nós temos que fazer a Díaz-Liutã. Díaz-Liutã, o que nós temos que fazer a Díaz-Liutã, o que nós temos que fazer a Díaz-Liutã. Então, o segundo plano de investimento, o plano de investimento, o plano de investimento. Então, a gente tem que sair de uma parte, e a gente tem que dar uma parte. Então, a gente tem que fazer mudanças com o sistema, pelo menos o sistema não existe, e o sistema não existe. O problema não é que a comunidade já está se torna a gente, mas a comunidade já está Ibesi, Becora, Manlewana, não vai ser a Lugdã e a capital não é a Leric Babemos. Equipa Cobertura, XMN. Então, a gente tem que acompanhar uma informação importante sobre esse programa. A gente tem que acompanhar um serviço para a produção do programa. Até a próxima, até a próxima, e adeus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí